O Mineiro tava no meio do caminho, a bola bateu nele, mas vem o São Paulo de novo, olha o Souza aí ó, levantou pro Danilo! GOOOOOOOL! Que super gol do Danilo! Que gol fantástico do Danilo! Doze minutos no Pacaembu! Danilo, pegou de primeira, que felicidade ao bater na bola o Danilo! Comemora a torcida do São Paulo! São Paulo 1x0 no Paulista, que golaço do Danilo!